O olhar no futuro levou a Gazin a pensar em sustentabilidade por meio de energia limpa e renovável. As usinas solares da Gazin geram energia para mais de 60% de suas filiais, além de mostrar ao mundo que é possível crescer sem deixar de cuidar do meio em que todos vivemos. Seus investimentos em grandes usinas solares nas cidades de Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul e Jaceara, no Mato Grosso, evitam a emissão de 1.500 toneladas de CO2 na atmosfera todo ano. É o trabalho que 3 mil árvores fazem pelo meio ambiente. É o trabalho que a Gazin faz pelo seu futuro. Gazin. Há 55 anos sempre fazendo o melhor pra você.